Fala galera, aqui quem fala, eu sou o grande amado amigo Fênix, e estamos começando uma série nova, To Ask World, o jogo, já joguei bastante, já estou no nível 10, bom, vamos começar com moedas, dinheiro, vai demorar pra caralho, para isso estar pronto, agora que eu consigo, deixa eu ver qual mais, vou pôr a lanca, e imo, 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 sério, vamos para a batalha, vai traque, 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 defesa, vou trocar também, vou trocar também, e achar tem동 represented, estima, e pior também pegando, com a batalha, de torcedor, Trocou de novo, filho da mamãe, peraqui, cancinho, tô arriscando, morre, 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 não, não, não consegui ganhar, não consegui ganhar, Vamos lá, vamos lá. 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 Três trocou, só que a menina não dá Trocou de novo que tinha O que é isso? Tá virindo todo o monte. Ai! Tá no pau. Ai me matou a lente. Não, 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 não. Não! Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Não! Diga! Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vou colocar aqui no topo. Oh, bonita saída. Ah, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e nos outros vídeos do canal. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.